Parece que você está mais que o preparado normal para a super batalha de hoje! Você tem dois escudos! Sim, eu tenho um escudo! Você tem dois escudos! Ah, é! Dois escudos! Eu queria ter mais! Eu queria ter mais de quatro mil! Mais de quatro mil? Você só precisa de um escudo para se defender? É porque eu ia ficar muito mais protegido! Eu ia colocar escudo na minha roupa, escudo na minha cara, escudo no meu olho, escudo no meu cabelo e tudo! Mas não é necessário! Escudo é muito grande para você colocar no seu corpo todo! Você só precisa de um para a batalha! E a gente precisa invadir esse ônibus de dois andares, pois ele está cheio de homens, porcos, zumbis! Ah, Robin! Então você não tem um escudo, certo? Certo! Eu só tenho a minha espada e o meu arco! Então você fica sem escudo? Tô zoando! Pode ficar com esse, porque não vale! Muito obrigado! A gente só precisa de um escudo mesmo, Davi! Pega a sua espada e vamos batalhar! Eu acho que o melhor a se fazer é derrubar a porta desse ônibus! Assim todos vão sair e a gente vai poder lutar com mais facilidade aqui fora! Tem muito espaço! É isso mesmo! Tem muito espaço! Ah, que legal! Quebra essa porta que eu já vou dar uma flechada no primeiro homem porco zumbi que sair! Vai, Davi! Rápido! Então eu vou pegar minha picareta de ferro e já vou fazer isso aqui, olha só! Seria mais fácil derrubar a porta, mas aí tá valendo! Agora derruba essa porta! Davi, é melhor a gente correr para o rio! Ali eles ficam mais lentos! Corre! Toma! Toma! Venha, Davi! Corre para o rio! Aqui é mais fácil derrotar todos eles! Cuidado! Usa seu escudo! É um grande exército! Eu nunca vi tantos homens porcos zumbis juntos! Ui! Socorro! Esse aqui me acertou em cheio! É melhor eu começar a usar o escudo, senão vai ser o meu fim! Agora eu vou ter que usar o meu arco, não tem jeito! Vai! Toma essa! Seu filhote de homem porco zumbi! Toma! Eu estou conseguindo usar muito bem o meu arco! Eu não preciso nem me aproximar para acabar com eles! Isso que é o melhor! Robin, nossa! Tem muitos e a gente acabou com todos! Agora vamos ver se tem mais! Ah! Tem muito mais! Tem mais! Toma cuidado, Davi! O bom é que a gente pode ganhar ouro matando esses homens porcos zumbis! Ah! Vai! Acaba com eles! Consegui! Eu vou subir as escadas e ver se tem algum homem porco zumbi na parte de cima! Fica aí, Davi! Vai na frente que eu estou com pouco coração! Você precisa recuperar a sua vida! Encher os corações! Ah! Tudo bem! Vai! Eu vou lentinho só para ver o que tem aqui! Aqui não tem nada! Pode vir! Rapidão! Uhul! Viu? Todos os homens porcos zumbis foram derrotados! Agora a nossa missão foi cumprida! O ônibus de dois andares está livre! E eu acho que você deve arrumar o que você destruiu! Coloque os blocos e a porta de volta! O bloco aqui, o bloco aqui, o bloco aqui, o bloco aqui e a porta aqui! Ei! Você errou! Colocou no meio do ônibus! Agora que o ônibus está livre, as pessoas podem viajar numa boa! Você colocou a porta no lugar errado! Deixa que eu coloco! Não, eu coloquei! Agora está certinho com um correto e outro correto e outro correto! Calma aí! Eu estou vendo uma grande casa! Talvez essa casa tenha mais homens porcos zumbis! Davi, prepara seu escudo e sua espada! Vamos invadir essa casa! Tudo bem, vamos lá, vamos lá! Olha só! Tem um T, um T rosa, um T gigante! Não, um T gigante não! Um T pequeno, mas por que tem um T rosa? Eu não entendi, hein? É um T pela metade! Está faltando um bloco para ser um T! Mas vamos dizer que é um mini T! T de tatu ou um T de tatu bola? Ah, deixa eu ver o que quer dizer! Ah, Robin, eu já sei tudo o que quer dizer! T de tigre! Ah, também! Mas sabe o que quer dizer? T de também! Ah, deixa eu falar, deixa eu falar! Pode falar então o que isso quer dizer! Olha só! Tudo que quer dizer que se o T é rosa, um porco é rosa, tudo quer dizer que aqui é a casa dos homens porcos zumbis! Você tem toda a razão, Davi! Se o céu é azul, a água é azul e a grama é verde, com certeza essa casa é do mal! Vamos invadir! Ah, eu sou um ninja! Eu sou um cara muito bom! Eu posso acabar com qualquer um! Pode vir, pode vir, qualquer um! Davi, você não precisa acabar com qualquer um, pois essa aqui é a mãe da Peppa! A Peppa Pig do desenho animado! A Peppa Pig! Olha só! Aqui tem aquele pai e aqui tem o George! Pai da Peppa e o irmãozinho da Peppa! Mas calma aí, tá faltando a própria! A Peppa Pig! Cadê a atriz principal dessa grande novela? Eu acho que tá lá em cima, então olha só! Aqui é um banco, aqui tem livro, aqui é uma mesa de encantamentos, aqui tem um baú, aqui tem uma fornalha, aqui tem um bloco de ferro, aqui é a mãe da Peppa, o George, o pai da Peppa! E aqui em cima está a... o quê? Nada! Nada! Cadê a Peppa? Será que tá tudo bem com ela? Eu vou descer e vou procurar a Peppa melhor! É, procurar é verdade, a gente nem achou ela, eu acho! Será que ela tá brincando? Eu não sei! Davi, tem um baú cheio de Lucky Blocks, comida e um livro! Ah, ali é esse livro! Eu vou abrir pra ver o que tem nele! Você precisa de três cabeças para invocar a Peppa Pig! Você pode encontrar essas cabeças tendo sorte abrindo Lucky Blocks! Para invocar a Peppa você deve colocar as três cabeças no totem que está em frente à casa! Mas, seja rápido! Você precisa fazer isso antes das três horas da manhã! Caso contrário, será o fim da família! E uma coisa muito ruim vai acontecer! Que foi essa, Robin? Eu não sei! Eu apenas abri o livro! Eu ia tentar ler, mas... Chegou uma voz estranha e começou a contar tudo o que tem nesse livro! Parece que a gente precisa invocar a Peppa Pig usando esse T rosa que está na frente da casa! Só que para invocar a Peppa Pig precisamos encontrar três cabeças! Três cabeças de quê? Não sei! A gente precisa encontrar essas cabeças abrindo os Lucky Blocks! Então, é melhor a gente pegar esses Lucky Blocks e essa comida que está aqui no baú! A gente tem até as três horas da manhã para encontrar três cabeças e completar o totem da Peppa! Ah, e o engraçado é que quando a gente acabou com aqueles homens porcos zumbis, eu ganhei três espadas de ouro! Isso é bom! Essas espadas podem nos ajudar abrindo os Lucky Blocks! Se a gente tiver algum azar e aparecer monstros, a gente vai enfrentar todos eles! Sim, eu já vou ficar com o meu super escudão! Espera, eu vou usar agora o Lucky Block! Temos que abrir os Lucky Blocks! Davi, vamos nos afastar um pouco da casa da família da Peppa e vamos testar a nossa sorte! Eu espero que a gente consiga as três cabeças! E Davi, rápido! Antes das três horas da manhã! Pois, se passar desse horário, algo muito ruim vai acontecer e a família da Peppa vai desaparecer! Tudo bem, Robin! Eu já estou aqui esperando você abrir o seu primeiro Lucky Block! Vamos começar então! Eu vou abrir meu primeiro Lucky Block e eu espero que eu tenha sorte! Nossa, olha só! É o Poço da Sorte! Mas eu posso ter azar aqui também, então é bom ficar esperto! Não abra os Lucky Blocks muito perto da casa, Davi! Se você tiver azar, a casa pode ser destruída! Olha só, Robin! Eu ganhei um bolo e também eu ganhei um relógio! Olha só no Lucky Block! Um relógio? Deixa ele comigo, assim eu posso ver a hora! Não podemos passar das três da manhã! Rápido, Davi! Vem aqui comigo! Abra seus Lucky Blocks o mais rápido possível! Ah, que horas, Robin? Eu não posso ver agora! Estou focado nos meus Lucky Blocks! Eu ganhei a espada do herói! Eu vou continuar abrindo! Ganhei um super arco! E azar! Apareceu um Creeper elétrico e explodiu tudo! Ah, eu também ganhei um azar! Só que um azar pequeno! Eu ganhei um bebê rei, Davi! Agora eu tenho um bebê rei, Davi! Você tem um filho? Cuide bem dele, Davi! Ah, olha só o que nasceu aqui! Muito azar! Eu vou te ajudar a acabar com esse peixão feio! Ele é muito feio! Pega ele, pega ele, Robin! Tá indo pra casa da família da Peppa! A gente tem que fazer alguma coisa! Pode deixar que eu vou acabar com ele usando a espada do herói! Eu já acabei com ele, que bom! Agora eu vou abrir os Lucky Blocks longe da casa da Peppa! Eu também! Eu vou abrir aqui! Eu tive muito azar! Ainda bem que eu tô longe! Ah, nossa! Eu também tive muito azar, mas eu consegui escapar do azar! Eu não consegui escapar! Choveu dinamite na minha cabeça! E se eu estivesse um pouquinho mais perto, seria o fim da família Peppa antes das três da manhã! Nossa, isso seria muito ruim! Eu tive azar de novo! Mais dinamite! E eu não consegui sobreviver! Tá sendo muito complicado! A gente precisa ter muita sorte pra encontrar três cabeças! Parece que isso vai ser quase impossível! Ah, Robin! Eu não tenho azar! Eu só tenho coisa inútil! Eu ganhei um Lucky Block de diamante! Na verdade, isso é um bloco de diamante! Eu tenho a sorte grande! Eu também tenho um bloco de diamante! Que bom! Eu tô muito feliz! Só falta uma picareta! Pode deixar que eu acabo com esse gigantão! Eu tenho uma super espada! A gente precisa trabalhar em equipe! Ah, vai a espada aí ou não! Vai a uma flecha! Então vamos ver! Diamantes! Ó, esse diamante sou meu porque eu que consegui nos Lucky Blocks! Se você encontrar uma picareta, você pode emprestar pra mim, hein? Uma picareta de ferro de preferência! Porque eu ganhei uma picareta de madeira e com essa picareta eu não posso quebrar meu bloco de diamante! Então aí, Robin! Valeu, Davi! Isso vai ajudar muito! Só que, fique atento! Ainda não tá perto de escurecer, então... Dá pra gente abrir todos os Lucky Blocks numa boa! Eu espero! Eu também espero, né? Eu não quero que a Peppa suma! E eu não quero que a família dela suma também! É isso aí! A família e a Peppa! Seja rápido! Eu já tô vendo o sol! Ele vai se pôr em poucos minutos! Eu preciso da picareta de ferro! Pega aqui, Davi! Já aproveita pra quebrar esse bloco de ouro! A picareta tá bem aqui, vem! Esse bloco de ouro é meu, hein? Pode pegar, pode pegar! Eu vou abrir mais um Lucky Block e agora eu ganhei mais uma espada de diamante! Eu tô tendo muita sorte! E com esses diamantes eu vou fazer uma armadura! Davi, é bom você se preparar fazendo alguma coisa aí pra se proteger! Tudo bem! Eu vou fazer uma armadura também de diamante! É bom ter uma armadura porque se aparecer um zumbi gigante de novo ou algum tipo de monstro a gente já tá preparado! Eu tenho uma espada! Lucky! Uhul! Tenta me tirar daqui! Eu fiquei preso e acho que eu vou acabar morrendo afogado! Ah, cadê você, Robin? Eu tenho uma super picareta! Eu tô preso aqui! É uma prisão cheia d'água! Eu vou acabar morrendo, é certeza! Ah, eu tenho que te achar primeiro antes de você morra! É só você olhar muita água! Ah, deixa eu ver! Muita água, muita água, muita água! Tarde demais! Eu acabei morrendo afogado! Mas eu vou continuar abrindo! Davi, você tá voando! Ah, como assim? Eu acho que foi muita sorte! Usando a sepondo! Corre! Abre todos os Lucky Blocks! Você ainda não conseguiu nenhuma cabeça? Ah, não consegui nenhuma cabeça! Ah, nossa! Eu vou conseguir escapar nesse coisa aqui! Ah, eu tive muito azar, por isso que eu tava voando mais... Ah, eu tenho que quebrar tudo! Quebra, 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 quebra! Gatinhos! Davi, venha ver esses gatinhos! Eles são fofos! Eu não acredito nisso! Gatinhos! Robin, não dá tempo pra gatinhos! A gente tem que salvar a Peppa! Calma aí, eu quero todos os gatinhos me seguindo! Gatinhos, venham, venham! Eu quero vocês aqui comigo! Robin, você não entende que a Peppa tá sofrendo! Você nem sabe onde a Peppa tá, Davi! Ah, mas a família da Peppa vai sumir! Você não sabe o que vai acontecer! Você prefere gatinhos ou a Peppa? É, a gente tem que salvar a Peppa! Isso é verdade! Os gatinhos já estão a salvo! Ah, olha só os gatinhos! Os gatinhos! Que lindos! Ah, eu vou deixar a Peppa de lado! Gatinhos, gatinhos! Davi, você achou gatinhos? Eu quero ver! Olha só, gatinhos! Espera! A gente tá esquecendo da Peppa! A gente tá ligando pros gatinhos e nada! A gente tem que acabar com um Magma Cube gigante que apareceu! É um monstro de outra dimensão! Ah, eu tenho a poção da Super Sorte! Eu tenho a Espada Lucky! Robin, tá ficando de noite! Cadê você? Cadê você? Eu tô acabando com esse Magma Cube gigantesco! Você precisa ajudar, Davi! Eu cheguei com a minha Espada Lucky! Cadê ele? Tá aí! Vai! A gente precisa enfrentar esse monstro! Eu tenho a Espada da Sorte! Mas não é nada fácil acabar com ele! Eu vou fazer uma armadura de diamante pra mim! Eu já tenho o peitoral! Já é o suficiente pra enfrentar um Magma Cube! Eu acertei ele várias vezes usando meu arco e flecha! Mas ele continua gigantesco! Isso não é justo! Ah, eu não sei se é justo ou é injusto! Eu só sei que eu tô fazendo a minha armadura de diamante! Ele é muito forte! Ele pulou em cima de mim! Não, ele tá tentando me esmagar! Isso não vai acontecer! Sai daí! Eu tô vendo que ele te esmague! Eu joguei Maginamente, mas ele não morreu! Não! Bom, e se você quiser uma armadura de diamante, eu faço pra você! Eu tenho mais diamantes! Agora eu vou usar a Espada do Herói! A Espada de Diamante Encantada! Ah, tá dando três da manhã! Agora vai! Eu vou usar a... Lucky Potion do Azar! Potion do Azar? Então é uma poção horrível! É pra jogar nele, entendeu? É isso! Usa contra ele! Tá aparecendo monstros aqui na floresta! Vai ser difícil! Eu só tenho dez Lucky Blocks! E já escureceu! Eu joguei a Poção da Sorte! Ah, toma Azar! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Mas ele é invencível! E eu tô aqui em tanta... Será que ele morreu? Calma aí! Eu morri também! Essas poções são bem fortes! Davi, é melhor a gente fugir! Eu só tenho dez Lucky Blocks agora! Ah, nossa! Eu vou morrer! Eu vou abrir esses dez últimos Lucky Blocks! E a gente vai encontrar as cabeças! Vamos, Davi! Vamos, Lovim! Seis! Cinco! Agora tem mais Lucky Blocks pra abrir! Caraca, eu vou abrir todos! Eu vou abrir todos! Eu acho que já tá muito tarde! A gente tá se atrasando muito! Ah, rápido! Eu não quero nem ver o relógio! Senão vou ficar muito nervoso! E eu tô preso agora! Eu preciso quebrar esse bloco e sair daqui urgente! Eu só preciso abrir mais cinco Lucky Blocks! Até agora não apareceu nenhum tipo de cabeça! Apareceu um zumbi gigante! Ainda bem que eu tenho minhas espadas encantadas! Vai ser o fim dele! Consegui! Só que meus Lucky Blocks acabaram! E nada de encontrar cabeças! Lovim, você não sabe de um negócio! O que, Davi? Desembucha! A gente tá perdendo muito tempo! Eu vou dar uma olhada aqui na hora! Lovim, você não sabe o que eu achei! São mais de três horas da manhã! Rápido, Davi! Já são três e cinco da manhã! A gente tem que fazer alguma coisa! Ah, então eu achei! Achou o que as cabeças? Sim, as cabeças! Estamos atrasados, mas eu acho que ainda podemos completar o totem da Peppa! Corre pra frente da casa e venha colocar as cabeças aqui! Rápido, eu tô te esperando! Tô chegando aí, Robinho! Já são mais de três horas da manhã, Davi! Corre, corre! Eu não sei o que pode acontecer! Ah, pronto! Ah, são as três cabeças da Peppa! E olha só, um porquinho! Três cabeças da Peppa? Eu não tô entendendo nada! Tô chegando aí, Robinho! Ah, eu vou chegar com a super poção da sorte! Você está demorando muito, eu tô ficando nervoso, tô ficando nervoso! Ainda bem que a família da Peppa não desapareceu! Estão todos aqui, mas nada do Rei Davi... Ah, você tá invisível! Olha só, eu coloco essas cabeças? Coloca, tem a cabeça de um porco na sua mão! Olha só! O que aconteceu? Peppa? Peppa? Davi! Eu tô vendo uma Peppa do Mal! Socorro! Eu tô chegando aí, Robinho! O que isso significa? A Peppa Pig do Mal! A gente passou das três horas da manhã! Ah, mas a gente fez um ritual! Só que depois das três horas, o livro disse que não podia ser depois das três! E agora, tem várias Peppas do Mal! O que a gente vai fazer? Me ajuda aqui! Eu tenho a espada lá aqui! Conseguimos! Só que, parece que tem outra Peppa Pig! Outra Peppa Pig do Mal! Ah, Robin! Não chega perto da espada da Lucky, porque ela é muito forte! Tem mais Peppa Pig! Eu acho que essa daqui vai ser a última! Eu só preciso acabar com você! Davi, tem alguma aí? Eu tô procurando! Parece que acabaram todas! As Peppas do Mal desapareceram! Só que, o pai da Peppa ainda está aqui! Vamos procurar pelo George e pela mãe da Peppa! Davi, dá uma olhada só nisso! O que foi? Agora, aquelas cabeças de porco se transformaram em cabeças de Peppa! Nossa, o que será que aconteceu? Eu não sei, mas eu tô com medo! Entra na casa, vê se a família está a salvo! Ah, olha só isso! O pai da Peppa está aqui, mas eu não tô vendo o George, nem a Peppa e nem a mãe da Peppa! Isso é um grande problema! Tem alguém aí em cima, Davi? Não, olha aqui em cima! Alguém, você não sabe o que aconteceu! Não pode olhar! Eu tô com medo, eu tô com medo! Fala logo! Eu estou aqui só com o pai da Peppa! Ah, você não sabe! Calma aí, eu já vou aí! Eu vou tentar tirar essas cabeças da Peppa aqui do ritual! Eu vou tentar colocar uma na minha cabeça! Nossa, você não sabe o que aconteceu! Não tem como, eu vou voltar isso aqui! O que aconteceu, Davi? A Peppa está aí! Fala logo! Olha só isso! Eu tô subindo, eu tô subindo! Olha só! Peppa! A Peppa! A Peppa apareceu! A Peppa apareceu! E ela tá do bem! Eu acho que, enfrentando todas aquelas Peppas do mal, a gente acabou trazendo a Peppa do bem! Mesmo depois das 3 horas da manhã! E Davi, dá pra você tomar alguma coisa e voltar ao normal? Eu não aguento mais te ver invisível! Olha só! Agora eu vou voltar ao... Irmão! Que bom que você está de volta! Só que, a Peppa tá aqui! O pai da Peppa também! Mas tá faltando o George e a mãe da Peppa! Cadê eles? Eu não sei! Vai ver que eles saíram! Eu vou dar uma volta aqui pra ver se eu encontro eles! Eu tô usando um cavalo! Um cavalo! Eu acho que esse aí é o meu cavalo, mas tá tudo bem! Procura, Davi! Procura! Temos que encontrar a família da Peppa e deixar essa família reunida! Robin! Eles já voltaram! Eles quem? Olha só isso aqui! Vamos lá, cavalinho! O que? A mãe da Peppa e o George! Agora até o cavalo entrou pra família! Eu acho que eles querem esse cavalo! É isso aí! O cavalo entrou pra família e tá todo mundo do bem! Conseguimos! Agora eu acho que a gente merece ficar aqui um pouco e jantar com a família da Peppa Pig! Uhul!